Salve, salve galera! Aqui é o Rosy e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Dripcraft. Bora jogar? Bom, galera, tô aqui com o livrinho na mão, o livro do Mago Supremo Bolado Vermelhinho. E hoje a gente vai finalmente entrar no Ars Novel, que é o mod que tem a famosa Força 9. Vocês lembram disso? A gente usou no Mine Guerra. Na verdade é o encantamento banido do Mine Guerra, porque ele é hit-kill em absolutamente qualquer coisa. Então, vamos fazer ele aqui e finalmente ter uma magia de fato forte, né mano? Mas pra evoluir esse livro no level mais alto que tem, galera, você pode ver que a gente tá com bem pouquinha magia, tá ligado? Tá com bem pouquinha aqui, ó. A gente tem que fazer um ritual, certo? E aí, com esse ritual do Wilden, a gente matando ele, a gente vai conseguir dar o upgrade no nosso livro, galera. Só que a gente não tem nada do mod ainda e eu acho que tem que gerar pelo menos mana, cara. Não tem absolutamente nada, mano. Então, vamos lá, galera. E aí, o que acontece, galera? A gente vai fazer agora uma cage pra gente colocar o Wither Boss lá e farmar Nether Star infinita, tá ligado? Mas a gente não vai vender Nether Star. Isso é só para o nosso consumo. Ó, eu já deixei pronto aqui, galera, um material chamado Molten Queen Slime. Esse material é muito bom, inclusive eu vou dar um upgrade no nosso martelo pra ele em breve, beleza? Pra gente conseguir fazer esses ingotes aqui, galera, que a gente vai usar. E a gente vai tirar ele agora. Vamos tirar aqui os quatro ingotes pra gente conseguir fazer essa cage, galera. Finalmente a gente vai fazer a cage, mano. E a gente tem a Mob Cage, galera! Uhul, 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 Bob Cage, Bob, 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 Cage. Agora sim! Belezinha. E agora a gente precisa fazer a seringa, galera. Bonitinho. E finalmente a gente vai ter a seringosa de diamante. Essa seringa aqui não é bastante porque a gente quer. Essa seringa aqui, ela não pega de boss, tá ligado? O dragão, o Wither, pra gente pegar esses bichos, a gente tem que fazer essa seringa aqui, ó. Que é a seringa mais boladona de todas, mano. Olha que maravilha! E a gente tem isso aqui. Essa seringa aqui, ela não gasta. É GG. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Uhul! E agora, vamos dar aquela picadinha no Wither, fi. GG. GG, galera. Só picadinha no Wither. Bom, galera, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai spawnar o bicho e vai pegar o sangue dele, o DNA dele. Já pegou? Pegou. Hahaha! Agora vai matar ele. Tô com peso, né? Pesadão. Peguei mais um Nether Star. Haha! Nosso matador de Wither é bom, hein? É bom mesmo. Pronto, tamo aqui de volta. Estamos com o DNA de Wither. E a gente vai colocar agora aqui. E pra sempre, a gente vai ter Nether Star. Uhul! Servidor funcionando. 24 horas, a gente vai ter Nether Star. Que nem louco, fi. Aí sim. E depois a gente pode até fazer mais duas ou três cages, mas eu acho que não é necessário. E... Bom. As primeiras coisas que a gente tem que fazer é geração de mana. Se eu não me engano, a Vulcanic é a geração de mana que a gente quer. O Source Jar, se eu não me engano, é com ele que a gente faz. Eu acho que é com... É ele que guarda... Como fala? A mana. Eu acho que é com ele. Vamos pegar aqui. Vamos levar lá e vamos ver se a gente já tá fazendo já. Bom, galera. A gente tá quebrando a cabeça aqui pra tentar fazer esse negócio funcionar. Mas parece que finalmente ele tá funcionando, tá ligado? O que acontece é o seguinte, galera. A lava, ela não pode tá corrente. Ela tem que tá paradinha desse jeito, tá ligado? Senão queima esse treco. Agora eu vou colocar... Eu vou colocar... Eu vou colocar... Aqui mesmo. Vamos ver se vai começar a encher. Isso. Boa. Já começou a encher já. Tranquilos. 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 Vamos fazer o mesmo esquema aqui, galera. Pra gente colocar a lava e ela não se mexer, vai colocando de bloco em bloco, tá ligado? É o jeito. Ao contrário da água, a lava é meia chatinha, mano. Com paciência a gente vai conseguindo. Bem, bem lerdo. Mas como a gente tá em servidor, eu acho que vai rolar. Mano, mas você tá muito lerdo mesmo, hein? Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. É, galera. Não teve jeito. A energia gerada lá naqueles caras lá é muito fraca. Então, o que que eu fiz? Eu vim pra cá pra... Pra ficar gerando energia aqui. Mana, né? Porque esses caras tão morrendo aí, ó. Que já vai encher rapidão. A gente enchendo isso aqui, a gente leva pra lá e consegue craftar tudo que a gente precisa. Depois, eu vou levar essa farm aqui de matar bicho lá pra nossa base lá, tá ligado? Depois eu vou fazer isso aí, porque não vai ter jeito não, velho. E como eu disse, aqui encher é rapidão, galera. Olha que maravilha. Trazer outros dois aqui e vamos encher os outros dois, mano. Porque... Nossa. Caraca, toda hora essa desgraça fica descendo do primeiro. Nossa, que teleporte mais louco, velho. Bom, vamos lá. Agora sim, vamos lá no nosso Sancton Santoro. Que susto, velho. Ó, aqui a gente deixou... Mudou. Aqui eu tirei aquele de lava e coloquei esses caras aqui que eles geram um pouco mais, sabe? É um pouquinho melhor. Esse daqui pode ficar aqui, porque ele vai ficar gerando infinitamente, certo? Bom, como eu tava explicando, a gente vai fazer as magias, mano. E as magias, como eu falei pra vocês anteriormente... Ó, a Colestros trouxe até um baúzinho aqui pra guardar itens. Porque tem muito item guardado aqui. Simples, vamos fazer... Ó, vamos fazer as melhores, tá ligado? Eu vou... Como tá feio o negócio aí de mana, eu vou me concentrar nas melhores. Ó, rio. Certo? É uma amarelinha dessa com um negocinho desse. GG. Ó, pronto. Abrimos, certo? Agora a gente tem o rio aqui, ó. Belezinha. Vamos fazer outra também? Strange. Vamos lá, vamos aprender esse aqui também. Amplify. Amplify, ele é um argumentation, galera. Vamos fazer o de speed. GG. Do speed é bom. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Vamos pôr self, speed e argumentation. Vamos pôr só três argumentations, porque vai gastar uma mana do caramba. Criou. E aí a gente dá a magia e, ó lá, a gente pega speed quatro. Uh! Isso que a gente colocou só quatro argumentation, véi. Vamos fazer esse ritual aqui, porque a gente precisa passar de level três, mano. Nossa, a base do Forel foi pra cima de novo, véi. Precisa fazer essa pedra aqui. Beleza? E também tem que fazer a mesa de ritual. Tá aqui. Ritual Brazes, galera. Vixe, ritual Brazes vai ter que fazer o quê? Vai ter que derreter essa gen. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos derreter então essas gemas. Pronto. GG. Tá aqui o ritual. Beleza, cara. Vamos lá. É só colocar o tablet lá em cima e depois jogar, fazer a oferenda desses três bichos aqui, que ela vai nascer. Eu poderia até tentar spawnar ele aqui dentro, tá ligado? Talvez até dê pra spawnar. Se a gente precisar matar outro, aí eu vou spawnar ele aí dentro. Mas o primeiro eu vou spawnar aqui mesmo, galera. Simples. A gente bate isso daqui, certo? E aí a gente joga as coisas, mano. Já ativou? Já ativou, galera. Meu Deus. Vambora. 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 Bate no bicho lá. Olha lá. Ponto desvinda, velho. Bate no bicho. Bate no bicho. Uhul. Uhul. Bate no bicho. Bate no bicho. Meu Deus do céu. Bate aí. Bate aí. Boa. Bate nele. Pronto. Agora foi a primeira forma. Agora é a segunda. Vamos ver. Tomara que ele não queime o item, velho. Ui, caraca. Meu Deus. É o boizão. É o boizão. Boizão. Uhul. Boizão. Uhul. Uhul. Mata o bicho. Mata o bicho. Mata o bicho. O bom que o... O... Iron Golem fica chamando a atenção dele, velho. Pega. Terceira forma agora. Calma, Iron Golem. Deixa ele, Iron Golem. Deixa ele. Deixa ele. Eita. Opa. Calma aí. Calma aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma aí, Berg. Calma aí. Nossa, Silvio. Essa explosão dele é muito forte. Caraca, eu vou dar perfect nesse bicho? Eu não acredito. Ih, cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho. Para, cachorro. Para, cachorro. Uhul. Aí, ficou travado aqui com Iron Golem. Ficou travado com Iron Golem. Toma, Kimela. Toma, Kimela. Toma. Mata ele. Mata. Pega. Olha, vai explodir. Vai explodir. Opa. Jabo. Dá chifrada nele aí. Nossa senhora. Matou o Golem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Seu cega, bicho. Tomara que não venha a forma. Matamos. Nem veio a forma de espinho. A forma de espinho é a pior de todas. Matamos muito fácil. Matamos muito fácil. Nem foi perfeito. Por que isso, galera? Porque nós é o mago supremo. Galera, esse bicho é de fato muito difícil, galera. Vocês viram aí que ele é forte, cara. Ele é forte. Só que é o seguinte, galera. Eu me preparei. O que aconteceu aqui? O que foi isso, velho? O bicho quebrou a minha jala de matar o Wither. What? Bom, enfim, galera. Estamos agora no livrinho. Vamos voltar para a base e fazer o upgrade. E agora a gente tem magias do level 3, galera. Que maravilha, hein, mano? Bom, galera. Voltamos, certo? Agora sim, vamos colocar aqui nosso negocinho de mana cheinho para a gente fazer várias magias novas. A princípio, cara, a primeira coisa que eu quero fazer é o upgrade no nosso livro. Para a gente fazer o livro supremo da mardade, mano. Deixa eu pegar aqui. Falta... Uau, que meijo boladão de 3 níveis. Aparentemente ele não muda, tá ligado? Mas ele pode agora castar qualquer magia que a gente quiser. Vamos continuar fazendo aqui as coisas? Light. Light. Eu acho que isso aqui vai pegar fogo. Vamos jogar ali. Creeper charge. Farm de creeper charge. Vamos fazer a Igne, galera. Ignes. Simplesmente só tacar fogo. Blink, galera. Blink é muito legal, cara. Tomara que a gente consiga fazer o Blink, mano. Blink, galera. Aí a gente pode colocar a Gumentation. E aí... Ha, 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 molecote. Tem que bater em alguma coisa. Ó. Ó. He, he, he. É, molecote. E é isso aí, galera. Agora a gente é um mago das magias suprema. Eu vou voltar lá e fazer todas elas. E conforme eu for criando as magias novas, eu vou mostrando pra vocês. Beleza? Mas, basicamente, o Ars Noviu já foi também, galera. Já estamos indo pro terceiro mod mágico. Meu objetivo é zerar todos os mods mágicos dessa série aqui, cara. Vamos ver se a gente consegue. Zerar, que eu falo, é passar pelos principais pontos dele, tá ligado? Obviamente, um ou outro eu vou me dedicar mais. E um ou outro eu vou fazer mais coisas. Mas o foco é ir do zero até conseguir pegar os itens mais da hora do mod. Alguns dos mais da hora, né? Me acompanha nessa aventura? Então já segue aí, galera. Se inscreve no canal, mano. Pra você não perder nenhum vídeo. Beleza? E é isso. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!